Terça-feira, dia 3 de novembro, hoje é dia de celebrarmos São Martinho de Lima. Com alegria, celebramos a santidade de vida de um santo do nosso chão latino-americano. São Martinho nasceu no Peru no ano de 1579, filho de um conquistador espanhol com uma mulata panaminha. Grande parte da sociedade de Lima não diferenciava tanto da nossa atual, pois sustentava a hipócrita postura do preconceito racial. Por isso Martinho sofreu humilhações por causa de sua pele escura. Aconteceu que São Martinho não foi reconhecido portador de sangue nobre e nem precisava, porque educado de forma cristã pela mãe, descobriu com a vida que o aspecto mais sublime da dignidade humana está na vocação do homem à comunhão com Deus, conforme nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Com idade suficiente, São Martinho, homem cheio do Espírito Santo e de obras do amor, conseguia servir a Cristo no próximo, primeiramente pelas suas primeiras profissões, como barbeiro, dentista e ajudante de médico. E mais tarde, amou Deus no outro e o outro em Deus, como irmão na ordem dominicana. Mendigo por amor aos mendigos, São Martinho de Porres ou de Lima, destacou-se dentre tantos pela sua luta contra o tentador e a sua tentação, além da humildade, piedade e caridade. Sendo assim, Deus pôde munir Martinho de muitos carismas, como o da cura e milagres, sem que estes o orgulhasse e o impedisse de ir para o céu, onde entrou em 1639. Por essa linda história de fé, nós vamos pedir agora, São Martinho de Lima, rogai por nós. Amém.